Ai, que nosso, parvandeçando, parvandeçando é ordinário, safado, carado, é muito carado, você é estipador, ai, que Deus é mais, parado, ai, para ficar me aglutando em mim, ai, por favor, ai, você é muito carado, eu não gosto de ser um carado, ai, para, você é muito carado, para, para, nossa senhora, na língua, na língua, dá um tapão na sua cara, tá, ridículo, ridículo, ai, meu Deus do céu.